Olá pessoal, aqui é o Denilson e no vídeo de hoje eu quero falar sobre certificação de inglês. Primeiro eu quero discutir qual a relevância de você ter um certificado de inglês e em segundo, como você pode fazer para obter uma certificação internacional. Bem, mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever agora, para que você não perca nenhuma das minhas dicas, ok? Bem, então vamos lá. Primeiro algumas considerações sobre a validade ou a utilidade de você ter um certificado de conclusão de curso, um certificado de inglês. Bem, primeiramente sobre os certificados que são emitidos por cursos de inglês. Bom, eu diria que esses cursos podem ter um certo peso no currículo de vocês, para encontrar o emprego no Brasil, por exemplo, pois mostra o comprometimento de vocês com os estudos, com a conclusão de um curso que você iniciou e foi até o final e etc. Tudo isso, de certa forma, agrega valor ao seu perfil, à sua capacidade de realização. Mas, por outro lado, em relação ao inglês mesmo, o que vale nesse cenário é, de fato, ou o teste ou a entrevista. Então, em todos esses anos trabalhando com pessoas que se preparam, com treinamento profissional, pessoas que se preparam para fazer algum tipo de teste ou entrevista, o que vale, de fato, é o teste, no final das contas. Então, o simples certificado ali do curso, ele não é capaz de definir para a empresa, por exemplo, ou para o empregador, se você é capaz de se comunicar em inglês ou não, ok? Então, eu diria isso no cenário nacional. No cenário internacional, esses certificados, eles não têm validade alguma. Não têm validade para você conseguir uma bolsa de mestrado, para você conseguir uma bolsa de doutorado, para fazer um intercâmbio no exterior, ou até mesmo para participar de programas de imigração. Então, não tem qualquer tipo de validade. Internacionalmente, somente exames internacionais, ok? Então, eu diria que, considerando esses dois cenários, um certificado de conclusão de curso teria uma, vamos dizer, relativamente pequena importância para você na sua carreira, ok? Agora, vamos lá. E quanto aos certificados internacionais? São certificados que são emitidos por instituições internacionais e que têm o objetivo de avaliar o seu nível de inglês. Essa é a principal diferença. Então, as escolas, muitas vezes, atestam que você concluiu um determinado curso, mas não atestam o seu nível de inglês. Agora, as certificações internacionais têm o objetivo de atestar o seu nível de inglês. E, normalmente, são as que são aceitas em programas de mestrado, doutorado, doutorado de sanduíche, programas de intercâmbio, programas de imigração. Então, nesses casos, vocês precisam desses exames. E são exames muito mais reconhecidos, mais respeitados, e que certamente vai agregar muito mais valor ao seu currículo do que um certificado, por exemplo, de uma escola de inglês. Então, se você pensa em estudar inglês em uma escola somente por conta do certificado, você tem a possibilidade de obter uma certificação de valor muito mais alto sem necessariamente frequentar uma escola. Então, principalmente hoje, que muitas pessoas estão estudando inglês por conta própria, de forma autônoma, pela internet, mas não frequentam uma escola, como fazer, então, caso essas pessoas precisem de uma certificação? Então, a saída é, de fato, a certificação internacional. Bem, e hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma delas, que é a certificação da Universidade de Cambridge. E eu vou explicar agora por quê. Bem, pessoal, essa aqui é a página dos certificados da Universidade de Cambridge. Como você pode ver aqui, nós temos aqui Cambridge Assessment. E aqui você consegue obter informações gerais sobre os exames, o que são os exames e etc. Ok? Então, basicamente, você pode vir aqui nessa página, ok? O link eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, ok? E você vem aqui em Exams and Tests. Aqui você tem os vários níveis dos exames de Cambridge. Eu diria que o mais básico, o mais famoso é o CAT. Depois nós temos o PET, o FCE, o CAE e o CPI. Como vocês podem ver aqui, o CAE e o CPI são níveis C1 e C2, mais avançados. O FCE, de nível intermediário, também é o mais famoso de todos. E temos aqui os de níveis mais básicos, que é o CAT. E o PET, que já é, de certa forma, o nível B1, que é nível intermediário. Então, o interessante dos exames de Cambridge é que ele é organizado em níveis. Então, dependendo do seu nível, você pode fazer diretamente aquele exame e obter aquele certificado. Ele é diferente de outros exames, tal como o IELTS e o TOEFL, que enquadram você dentro de uma escala. O exame é sempre o mesmo e ele enquadra você dentro de uma escala do A1 até o C2. E os exames de Cambridge, não. Ele tem diferença de níveis. Então, é interessante você fazer um exame no seu nível adequado, porque você pode não passar naquele exame e não obter o certificado. Agora, outra diferença que é fundamental com relação ao exame de Cambridge e aos demais. Os exames, tal como a IELTS e TOEFL, são exames que expiram dentro de dois anos. Então, esses exames, vocês devem fazê-los somente quando vocês, de fato, precisam, quando vocês têm um objetivo mais imediato. Não um programa de intercâmbio, uma bolsa, alguma coisa desse tipo. Agora, um exame para vocês terem, para a vida, para você guardar o certificado ali e apresentar em diversas situações ao longo da sua trajetória profissional ou acadêmica, são os exames de Cambridge, porque eles não expiram. Então, esses são, de fato, exames para a vida inteira, ok? Então, por isso que eu estou recomendando aqui hoje o exame de Cambridge. E se você quer ter um exame para você apresentar em alguma situação que pode aparecer inesperadamente na sua vida, esse seria o exame adequado, ok? Então, ele também é amplamente aceito no mundo inteiro. Nós temos alguns casos que, especificamente, somente aceitam IELTS, somente aceitam TOEFL, por exemplo, mas há uma grande quantidade de situações em que os exames de Cambridge são aceitos. Então, nós podemos dizer que, de fato, eles são amplamente aceitos e, certamente, agregam muito valor ao seu currículo, ok? Bom, agora, como eu falei, eles têm níveis e você precisa fazer o exame no nível certo, porque você pode ser reprovado e não obter o certificado, o que é diferente do IELTS e TOEFL, que você não é reprovado, ele enquadra você numa escala, ok? Então, para decidir qual nível você pode fazer, aqui nessa mesma página, olha só, em Exams and Tests, você observa que você tem essa opção Test Your English, aqui tem uma espécie de teste, tá? Isso aqui é somente um teste para indicar o nível de exame para você, ok? Então, ele tem observação aqui que ele não é um exame de Cambridge, não vai oferecer para você um certificado, ok? Ele é uma avaliação do seu inglês e vai recomendar o nível adequado de inglês para você, ok? Então, aqui nessa página, nós temos as opções aqui, General English, Begin Test, para você começar o teste, ou Business English, Begin Test, também nós temos os exames na área de Business English, que são os exames da Universidade de Cambridge, ok? Então, eu vou focar aqui no General English, ok? Quando você clica aqui, logo em seguida, já abre aqui o exame, o teste, né? Ele tem perguntas, elas vão se tornando, obviamente, mais difíceis, né? Você marca aqui a resposta, clica em Next, vai para a próxima página, no final ele vai indicar o seu nível aproximado de inglês e sugerir um exame para você, tá? Dentro daquela escala dos exames de Cambridge, ok? Então, eu sugiro que de qualquer forma você faça esse teste, ele é totalmente gratuito, é uma forma de você avaliar o seu inglês e ter uma noção até mesmo da dificuldade desses exames, né? Bom, agora vamos lá, como fazer um teste desses, onde fazer? Não é possível fazer no Brasil? Sim, é possível, você encontra vários centros de aplicação do teste e para você verificar se na sua cidade ou próximo da sua cidade, você consegue aqui nesse mesmo site, você vê aqui no mesmo ponto, no mesmo local no menu, em Exams and Tests, eu cliquei inicialmente em Tests or English e agora você pode vir aqui em Book and Exams. Quando você clica aqui, seria de certa forma para primeiro localizar um centro de aplicação, né? Para quem não conhece Book como verbo, o Book, além de livro, ele é o verbo agendar, reservar, tá? Então, por isso que nós temos aqui Book and Exams. Então, deixa eu clicar aqui, observe aqui, Find an Exams Center, então encontre um centro, ok? Choose a location, vamos lá, Brasil, ok, Brasil, Choose an Exams. Então, vamos imaginar aqui que você esteja em busca do Cambridge First, ou FC, que é de nível intermediário. Quando você clica aqui em Search, você tem aqui todos os estados, né? E quando você clica em um dos estados, vamos clicar aqui em Minas Gerais, você tem, por exemplo, os centros de aplicação. Aí você consegue clicar aqui e obter informações sobre o centro, o telefone, e-mail de contato, etc. E aí você pode obter as informações necessárias para agendar o seu exame, ok? Bem, pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Eu tenho certeza que esse tipo de exame, ele agrega, de fato, valor ao seu currículo, e é um exame que realmente avalia o seu nível de inglês, e não simplesmente atesta que você concluiu um curso, ok? Então, se você pretende, tem interesse de frequentar uma escola simplesmente para obter o certificado, acho que você poderia avaliar essa possibilidade e pensar em fazer um exame internacional tão reconhecido como esse exame de Cambridge, ok? Bem, para ajudar você nesse processo, como se preparar, dois testes que são importantes nesses exames. Você tem o Reading Test, o Listening Test, que é a base de tudo, né? E, obviamente, você tem o Speaking Test, que é o da fala, e o Writing Test, também na escrita. Então, como se preparar para isso? Eu preparei um guia de estudos que ajuda você no início dessa jornada. Esse aqui que você está vendo aqui no vídeo agora. Esse guia traz sete passos para você estudar de forma sistemática e organizada, de forma muito mais eficiente, e que leva você a um patamar de inglês bem mais elevado e, de certa forma, o prepara para um exame como esse, ok? Então, você pode fazer o download do guia agora. O download do guia é gratuito. Eu tenho certeza que ele vai ajudar você a sistematizar os seus estudos e, obviamente, adquirir um método bastante eficiente para se preparar para exames desse tipo, ok? Bem, então você pode fazer o download do guia agora, ok? O link está aqui na descrição do vídeo, assim como o link para a página dos exames de Cambridge. Espero que você aproveite o material e vejo você no próximo vídeo. Até lá!